O Centro Cultural de Paredes de Cora voltou a acolher a Feira do Livro no último fim de semana. Como é habitual, este foi um momento de celebração da cultura, que contou com a participação de toda a comunidade do Conselho. Para Vítor Paulo Pereira, iniciativas deste género são fundamentais para incutir o gosto pela leitura nos mais jovens. A leitura é uma prioridade, sobretudo nos tempos que correm, em que, no fundo, estamos profundamente mergulhados em ambientes digitais. Eu falo até pelos meus filhos, tenho sempre uma grande preocupação, às vezes interrogam-me, os meus filhos também são filhos do tempo, naturalmente têm tablets, têm todo um conjunto de instrumentos que acabam por dispersá-los da leitura. Não estou a dizer que nós não devemos mergulhar nos ambientes digitais, só que nos mais pequenos, mais tarde, será muito mais difícil convencê-los a ler, a folhear o papel, quando os livros têm uma importância extrema, como ontem dizia o Jorge Marmelo, o escritor que esteve aqui, no fundo, ler é a forma mais barata de viajar, de nos instruirmos, de adquirirmos inteligência emocional e de aprendermos, até como estímulo da criatividade e como estímulo do pensamento e da capacidade de raciocínio. Vou gostar muito, acho que é muito importante, já há muito tempo que venho aqui à Feira do Livro, já são alguns anos, é muito diversificada, tenho várias obras de diferentes estilos, para várias idades e acho que devem continuar. No sábado, o historiador Joffre de Lima fez o lançamento da obra Fural Manuelino da Terra de Cora, quinto centenário de um documento histórico. Nesta obra, o autor recorreu a diversas disciplinas auxiliares da história e de outras áreas científicas, de modo a aprofundar a análise da carta de Fural. Esta obra visa assinalar os 500 anos de um documento vital para a história de Paredes de Cora e para um município este que tem uma história multicecular. É assinal aos 500 anos da carta de Fural que foi dada pelo rei Dom Manuel à Terra de Cora, que era a designação oficial deste conselho há cerca de 500 anos atrás. É um trabalho profundo de investigação, modesta à parte. Aliás, não vai competir a mim falar sobre o livro, o livro vai estar à venda ao público e depois o público vai se pronunciar. Nós estamos sempre contentes quando notamos que a nossa terra fica mais rica graças àquilo que os courenses conseguem fazer, não é? E então acho que nem todas as terras se podem gabar de ter uma obra que fale das suas raízes, do seu passado. Sabemos muitas coisas dos tempos dos reis, das guerras mundiais, etc. Mas sobre aquilo que aconteceu de facto no nosso conselho não sabemos, não vem nos outros livros. Portanto, esta é uma coisa que nos diz muito respeito. Este ano, a comercialização de livros esteve a cargo da papelaria Nova Cora.